Música Salve galera, beleza? Coringa aqui de novo em mais um videozinho Vou estar demonstrando pra vocês aí Um jogo que lançou agora há pouco tempo Um servidor BR Chamado Dragon Ball Online O estilo dele é de RPG Um jogo de plataforma É muito bacana Quem me acompanha sabe aí que Eu já joguei esse jogo Sou lá do server americano E vim aqui pro servidor BR aqui Brincar com vocês E também vai ser mais fácil pras galera BR Acompanhar o canal e Os caras vão entender mais do jogo Mais tranquilo Então, vou estar demonstrando aqui pra vocês Um pouco do jogo E o jogo tem diversas coisas Tem PVP Tem o PVE Tem muitas instâncias Tem muitos eventos E diversas coisas Agora não está liberado por causa do meu level Mas de acordo com que você vai upando em certos levels Vocês vão liberando mais coisas Por exemplo Torneio entre serve E outras instâncias que vai ter Futuramente Eu ser jogando Ou então Futuramente Quando eu tiver mais upado Eu gravando Vocês vão entender Enfim Vamos lá pra base Vou estar demonstrando aqui O básico aqui do jogo Pra vocês entenderem mais ou menos Como o jogo funciona É... Quem joga Naruto Quem já jogou Naruto Online Ou Bleach Online Vai saber que o jogo É quase dentro Tá mudando os personagens Então É... Deixa eu começar aqui Vai ter a Germínia O que serve Germínia? A Germínia aqui A gema no caso São tipo runas Quem joga LOL Vai entender Vamos supor Eu tenho um boneco assalto Aqui ó É... Minhas equipe Que são meus personagens Que você pode Comprar Ou Ganhar Depende do que você vai fazer Hum... Vamos supor Aqui são Meus personagens Esse aqui são Suporte Assalto Que são os assaltantes Que são atacantes E... Vanguard Que é O tipo Cara tanque Vou explicar pra vocês Suporte Tem suporte que É... Dá cura Tem suporte que ataca Tem suporte que aumenta a fúria Tem... Suporte que dá Stun Suporte Já fala Ele suporta Suporte Os outros jogadores Aqui Enfim O assaltante Já serve mais pra Atacar Dá aquele bastante dano Dá... Pra matar É... O time inimigo mais rápido Depende do seu suporte No caso se você quiser Tem diversos... É um jogo de estratégia Cara Você escolhe Se você quer Um suporte Vamos supor Com... 3 atacantes Entendeu? No caso aqui O jogo no máximo Ele só tem 5 equipes Não passa disso A não ser que tenha atualização em breve E o que acontece É um jogo de estratégia Tem diversas estratégias Pra você poder Jogar É... Enfrentar os amiguinhos Na arena Tem guild E legião Legião Tem guild Tem... Nossa mano O jogo É muito bacana É... Tem diversas coisas Tem uns eventos Que vai acontecer já já Sendo que é a noite Tem evento do boys Tem... Quem joga... Quem joga Dragon Ball Online Global Vai saber o... É... O evento do boys É... É tipo a mesma coisa Cara Só mudando que vocês... Ganham... É... Ganham moedas de prata E XP Enfim Deixa eu só botar aqui Meus bonecos Aqui pra... Ok Vou mostrar agora a arena aqui Vou entrar em uma partida É... Com carinho aqui O Zang Dá até um salve pra ele Aí pro Pedro Pra vocês terem ideia Como é o jogo Como funciona A parte de PvP Vai funcionar assim galera Vou terminar aqui Ahn... Os caras vão atacando por um Vocês tipo não escolhem poder Essas coisas Não escolhem quem é primeiro ataque Entendeu? Vai... Dependendo... Das suas gemas Ó O cara vai atacando A sua equipe atacando E assim vai Isso vai... Em questão de sequência Eu vou explicar pra vocês A sequência Vamos supor Eu tenho Uma gema de agilidade Agilidade aqui no jogo Tipo Ela aumenta Velocidade Então Se eu tiver Mais gema de velocidade Nos meus bonecos Eu com certeza Vou atacar mais primeiro Do que ele Entendeu? É assim que funciona o jogo Tipo Você tem que saber Equipar Com gema É... Saber equipar Os personagens Vou dar um skip aqui Pra não O vídeo não demore Enfim Isso aqui é a arena PVP Funciona assim Mas sim Não só tem esse Não só tem esse PVP Galeta Tem um evento Que começa de 7... Não O registro Começa de 7 horas E ele Termina de 7 e 50 e começa de 8 Vou mostrar aqui pra vocês Que se chama Guerra de Legiões Aqui ó Registro disponível a partir das 7 e meia Às 7 e 50 Ou seja Quando dá 7 e meia Vai tá aqui ó Pra você registrar até 7 e 50 Aí de 7 e 50 acaba Quem não registrou não vai poder Participar do evento Aí começa de 8 horas Aí sim Aí é um PVP já De evento Ou seja Você vai Tá na sua guilde A galera da sua guilde Vai estar enfrentando Outras guilde Vamos supor Que é a minha guilde A Jokers Minha guilde vai estar enfrentando Essas guilde todinha E não só Essas Vai estar enfrentando Todas as guilde Da Red Dragon Etc etc É assim que funciona Esse evento Esse aí é de mais um Dos PVP Tem outro PVP também Que é o Torneio Que esse daí Você já vai enfrentar Entre séries A gente não tá liberado aqui Porque eu não tenho Level ainda Se eu não me engano É level 70 eu acho E também Só tem um servidor Então não vai ter como Demonstrar pra vocês É Em instância Cara De acordo com o que você vai O pano Você vai liberando instância Que Tipo como Ó Vamos supor Que Deixa eu carregar aqui Level 58 Beleza Level 58 Vamos supor Que eu fosse Um level Vamos supor Que aqui Estava liberado Porque em level 58 Eu já vou liberar Essa quest Essa missão Vamos supor Que eu entrava Chegava aqui Ó É Pra atacar os caras É tipo uma zaga Ó Vai ter Tipo Do Dragon Ball Clássico Ou do Dragon Ball Super Cara É É tipo Uma zaga Essa instância Vai ser tipo zaga Vai Vai Você vai enfrentar O Beerus É O Beerus lá na frente O Win Etc Etc Até vai Vai chegar até o Dragon Ball Super Essa zaga Então É bacana Vocês vão curtir muito Aqui eu estou já na zaga frisa Depois da zaga frisa Eu vou pra zaga céu Depois da zaga céu Tem a do brawling E tem Diversas coisas Aí vocês vão me perguntar E sim Os personagens do Dragon Ball Que são O Vegeta O Goku O Goku Super Saiyajin Etc Etc Vou estar mostrando isso pra vocês também Só carregar aqui A internet está um pouco Né Ó Assim Começa Aí se quiser Pular a batalha Vocês pula Se quiser ficar vendo Fica Vou dar uma pulada aqui Pra ir mais rápido Beleza Só a linha está aqui O cara Pra mostrar pra vocês Já os personagens Sim galera Vai ter todos os personagens do jogo É Jogo Da Do animes Todos mesmo É E os que não tiver ainda Eles vão lançar Futuramento Ó Tem O personagem É Goku Super Saiyajin 1 2 3 Super Saiyajin Blue Tem o Vegeta Super Saiyajin Blue Tem o Vegeta Super Saiyajin Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Aqui na parte Funções Vai ter Guerre de Lendades Esse aqui Você É onde você recruta Os personagens Não vai estar todos os personagens aqui Vai ter alguns só Pode ver Ó Tá o Mestre Kame O Kame Goku Pequeno Rei Piccolo E vamos supor Ó Uma coisa bacana também Cara É que vocês podem dar upgrade Nos personagens Que é isso Ó Vamos supor Tá o Mestre Kame Vem aqui ó Pré atualização Tipo dando upgrade Ele fica Ele aumenta É Aumenta no personagem Tipo Como se fosse uma transformação É uma transformação Aí vocês podem ver aqui do lado Ó Se eu quisesse atualizar Podia atualizar Ó Só juntando esses pontos aqui Que você já atualiza Cara Bacana E aqui do lado Vocês vão ver ó Força Do Mestre Kame É 60 Aqui Ele desatualizado Ele atualizado Já aumenta Entendeu E aqui do lado Vocês vão ver ó Ataco Com guarda Aqui Essa aí Age skill É só vocês lerem Vai ter diversas coisas Que ainda eu vou ensinar Pela frente aí Cara É Mesma coisa aqui do Goku Cara O meu Goku Quando eu botei Cash É Viu assim Eu dei upgrade Já aumentou Ficou É O Pado aí Enfim O Piccolo também Mesma coisa E aumenta também Vai aumentando o poder O Trunks Mesma coisa Aí o Trunks aqui Já vira o Super Sardine Cara Vai ter diversos personagens Cara Muito da hora Ó O Gohan Aí o Gohan Super Sardine Um O Vegeta Entendeu Então Mano O jogo é muito bacana Vocês vão gostar Vocês vão curtir Vou Futuramente Vou estar mostrando Mais coisa Pra vocês É porque agora O server está em beta Mas Segunda-feira Aí Já vai Já Dar um Reset server Aqui Vai começar do zero Tudo Dessa vez vai ser Oficial Vai ser bacana É Pra quem me acompanha Aí Pra quem gostaria De participar comigo Lá no oficial Meu Eu vou estar No planeta terra Beleza Minha dia vai ser Jokers E é isso aí galera É Tem muitas coisas ainda Cara Eu não falei É Faltam muitas coisas ainda Eu falar Porque Mano O jogo tem muita coisa Muita coisa mesmo E Só de acordo com o pano É Vendo as paradas Vocês vão entender E vocês também Têm que estar jogando Vai Pra entender também Do jogo um pouco Pra saber o que Os eventos Como é Etc É Bem Deixa eu só Falar aqui um pouco Dos eventos Vai ter evento bacana Por exemplo Esse evento aqui ó Eventos de começo Não serve Você vai ganhar uns prêmios Entendeu Você ganha prêmios Cara Tem jogos que Não 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 Dá prêmios Em evento Tipo A maioria é tudo em cash Cara Esse jogo aqui Já Já ajuda os plays Só você Só você jogar É Ficar jogando direitinho Na estratégia Que Você upa Cara Eu já vi Muitas galera Vocês que reclamam Assim Da turma que são P2in É Mano Já vi Muita galera Era top 1 Velho Que não gastou Nada no jogo Cara Nem era Vicky 2 Nada Cara Apenas jogava Que sabia É A estratégia Do game Então Vai ter muitas coisas Ó Esse dragão Que eu achei Lando que você vai O pano Vai ter diversas coisas Bem Vou finalizar aqui O vídeo pra vocês É Futuramente Vou gravar mais vídeos Sobre o game Mas Só quando eu lançar Oficial Enquanto agora Só vai ficar Nesse vídeo Quando chegar o oficial Eu vou estar mostrando pra vocês Vou estar upando minha conta Do Do zero mesmo Cara Vou estar upando minha conta Do zero E mostrando pra vocês Aí Toda minha estratégia Eu vou estar ensinando É Tudo que eu sei do jogo Vou estar ensinando pra vocês E Enfim galera É Também vou estar ensinando vocês Como gastar o gold De forma certa Porque tem muitos Que botam gold Assim E Gasta na cagada Por exemplo Eu Na minha primeira vez Que eu joguei esse jogo No americano Eu botei Botei Cash velho Muito cash E Eu não sabia gastar Gastei muito Atua no cash Tipo Vou ensinar vocês Como investir no cash E Crescer velho No jogo E tamo junto aí Um abraço Valeu E É nóis Até a próxima Alô Tchau 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 Tchau